Olha o Nain na televisão, na Record assistindo o meu amigo. Vamos falar da Tainá agora, do Nando e do Raul. Tem um vídeo que eu fiz e ele vai estar na descrição desse vídeo pra você assistir. Que eu disse que isso ia acontecer. E hoje a Record exibiu essa reportagem dos dois juntos já separados da Tainá. E agora é os dois que estão reclamando a Tainá. Será que eles têm um caso? Será que daqui três ou quatro meses não vai ter uma reportagem que pegaram os dois se beijando na rodoviária? Ou eles vão ter um filho que vão ganhar dinheiro que nem estava ganhando o Nando com a filha do Raul? Isso é duro, hein? E você, Baque, como fica? Inscreva-se no meu canal.